Mais uns belos capa na nua e forte pra ficar a marca, ó o bobo vai ficar roxo, o menininho vai ver melhor ficar roxo, vai ficar a marca, aí ela já mandou e já se libertou mais uma vez, ó, salve rapaziada, salve tropinha, mais um videozão para você, entendeu? Não sei se eu vou postar esse ou outro primeiro, mas de qualquer forma eu já estou avisando, estou com a mesma roupa, vídeo gravado no mesmo momento, e é isso rapaziada, começou em um título, entendeu? Isso aí, tá do descrito do ladozinho lá o título, né, que te dá mais tesão, parte 2, que já tem uma parte 1, né, eu vou deixar aí na descrição o primeiro link, vai lá e confere lá também, mas tá insano rapaziada, acho que isso tá melhor que a parte 1, sinceramente, pessoas diferentes, sinceramente rapaziada, sem muita informação pro vídeo, inscreva-se no canal, Deixa um comentário aí já assistindo o vídeo, né, eu falo o que tá achando, deixa o seu likezão e se inscreva no meu canal, mano, tem que se inscrever rapaziada, vamos lá então, você se, nossa, mas, como é, tem pensamento demoníaco, e vamos pro primeiro rapaziada, vai aparecer grande, não sei se vai aparecer grandão pra vocês aí depois do meu rosto, entendeu, vai aparecer do lado aí, vai aparecer, e é isso, show, e foi, fiz a pergunta, né, essa, não, essa aqui é a mesma pessoa do, formalmente, Foi, 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 foi formal, é, que me dá mais tesão, me mandou aquele, ser, nossa, eu vou ler formalmente, então, ser feito com pressão, puxão de cabelo, tapas, tapa, posições que eu seja dominado, mas às vezes aquele, carinho, eu dominando também é gostoso, concluindo, é uma mistura, vale tudo na hora, para os prazeres do seu, não, cara, parei, 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 assim, ó, sexual, isso aqui é experiente, você tá doido, explicação da menina, da mulher, mano, cê é louco, olha isso aqui, cê é louca, concluindo, é uma mistura, vale tudo na hora, é um prazer dos dois, cê é louco, rapaziada, Gosta de ser dominada, vai, quero ver os caras, tchau, gema, aí quero ver se ele vai lá, não, aonde cê não gosta, brincadeira, mãe, ou, vale tudo na hora, o prazer dos dois, para o prazer dos dois, não, bati, não, sinistro, escula, 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 olha só, olha só as respostas, fiquem até o final, mano, tô falando pra vocês ficarem até o final, E é isso, mano, vamos pra parte doida, parte doida, vamos pro segundo, e foi, é, fiz a pergunta, a pessoa enforcadinha, dependendo do momento, sabe, dependendo do momento, sabe, tapa na bunda, porém, só lá, porque o S dá não, cê deve tava na minha cara, eu ia meter a mão no cara, gô, agressiva, puxão de cabelo, enfim, só isso, pô, pô, agressiva, pô, se dá um tapinho de leia, aí ela já pum, yangão na cara do cara, o cara esmai, é, o povo, agressiva, mas entendi, enforcadinha, aquela cara te mata aí, quero ver se tá enforcada, tem tipo, outras pessoas falam enforcada aí, mas beleza, falou que gosta de ser enforcada, mas beleza, vamos pro terceiro rapaziada, tudo zoeira rapaziada, foi, eu fiz a pergunta rapaziada, ela falou quando beijam o meu pescoço, quando rola a mão boba, tapa e tal, reticência, kkk, a mão boba, olha o tapa, olha o tapa, olha o tapa virando o rosto, virando o pescoço, sou um idiota, mas irmão, gostei da resposta, quando beijam, ah não, o Gil me zoou, irmão, falei na partinha, pô, o pescoço é ponto fraco rapaziada, qualquer um sente arrepio no pescoço, quem que não sente arrepio no pescoço, cês tão em que mundo, que não sente, tá maluco, eu tô muito lindo, eu estou lindo rapaziada, vamos para o quarto, um pro quarto, e foi, lembrando que eu, o outro eu dei uma olhadinha, mas bem rápido, eu não prestei atenção, entendeu, tem a minha palavra que eu não fiz isso, mas pô, vamos ler isso aqui, esse aqui é o se libertou, tem gente que se libertou não, tinha que falar, mostrou o lado demoníaco, mostrou o lado que, né, que gosta muito, vamos lá, tem uma, uma boa pegada na cintura, aí a pessoa vem com a boca no meu pescoço, sabe, e dá aquela gemida, depois vem com aqueles dedinhos e me mastuba, mais uns belos tapas na bunda e forte pra ficar a marca, ó, vai ficar, vai ficar roxo, neninho, vai ver melhor, vai ficar roxo, vai ficar a marca, aí ela já mandou ali, já se libertou mais uma vez, ou, às vezes a química é tão forte que já, que fico molhadinha, só de ver a pessoa, pô, essa menina é a demoníaca, é a demoníaca, lá na hora do ato é demoníaca também, eu tô incrédulo, imagina, aí eu continuo ali, ela falou, só de ver a pessoa, imaginando o que ela vai fazer comigo depois, demonicamente falando, falando demoníacamente falando, ela falou, mas o principal, quando a pessoa me põe de e soca mesmo, não, ela que tá falando, hein, rapaziada, e soca mesmo, sabe, e bate, senão não presta, kkkk, engosa, não restringe o YouTube e, joga na minha, não, na boca dela, que ela falou, e joga na boca dela, que é isso que ela gosta, acabou de falar aqui, ó, tá escrito aí, não vou falar o que ela falou exatamente, e gosta que joga na boca dela, show, e é isso, ela falou que joga na boca dela, não, mas fiquei incrédulo, os dedinhos ali, aqueles dedinhos ali, que joga na boca dela, não, mas fiquei, tô incrédulo agora, se é louco, rapaziada, se é louco, eu tô incrédulo, eu estou incrédulo, cara, isso aqui, rapaziada, a química, a química é tão forte, que fica uma olhadinha só de a pessoa, imagina, agora, vai fazer, não, tá maluco, rapaziada, vamos pro, olha só essas respostas, mano, vamos pro quinto, ela, vamos pro, foi, ela, quando pega na minha perna, quando passa a mão na, botou uma rã ali, não sei se é, não, mas vocês entenderam, cacá, ela chora de alegria, ficou emocionada, eu fiquei emocionada, por isso que chora, cara, pô, passa a mão, chora de alegria, se é louco, que é incrédulo aqui, quando chora de alegria, quando pega na minha perna, quando passa a mão na, na rã, não vou falar o outro nome, mas, te falar, que ser louco, rapaziada, ser louco, demoníaca também, isso aí gosta, vamos pro próximo, foi, rapaziada, é, eu fiz a pergunta, ela, quando a pessoa tem pegada, me puxa pela cintura, beijo no pescoço, mão boba, aquela enforcadinha, falei pra você, e por aí vai, vai, quero ver, esse cara te enforca, te mata aí, ó, mas na hora do ato, lá, quero ouvir, brincadeira, rapaziada, tudo é brincadeira, mas cê é louco, beijo no pescoço, fala, o pescoço é ponto fraco, mão boba, e puxa pela cintura, tem que ter pegada, né, bra, 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 gostei, gostei, vamos pro sétimo, rapaziada, e penúltimo, e foi, a pessoa falou, ah, que vergonha, mas vamos lá, porque eu falei qual que era a pergunta que põe ela, né, ela, quando me dá tapa na bunda, eu falei, basicamente, não, ela falou isso, quando dá tapa na bunda dela, rapaziada, eu falei, basicamente isso, ela, sim, gosto, sim, gosto muito, cê é louco, essa gosta muito também, tá, ah, não, vamos pro oito, rapaziada, e o último, né, daquele jeito, e foi, é isso aqui mesmo, foi, é, e é difícil esconder, pelo menos pra mim, são tantas coisas, ô, pô, pô, escondei um livro aqui, mas, mas, vai lá, vou jogar aqui o que me vem na mente, me vem na, o que me vem à mente, um respirar profundo no ouvido, um carinho entre as coxas, entre as, pô, porque tá, ah, não, entre as coxas, pô, achei que, achei que ela tá falando outra coisa, é, isso partindo do ponto que já estou ali, me envolvendo com a pessoa, porque tem coisa que excitou de novo, ô, povo, essa aí, nossa senhora, então, se alguém que ela gosta, a amiga chora de alegria, igual a outra falou lá, ela pisca, né, só se fosse, né, piscar, cê é louco, essa aí, as palavras, foi formalmente também, cê é louco, rapaziada, ô, que conteúdo, cê não vai ver isso em outro lugar, rapaziada, infelizmente, cê não vão ver, tá ligado, rapaziada, esse foi o beat, entendeu, espero que cês tenham gostado, vai ter mais perguntas aí, vai ter mais, muito obrigado aí, porque a gente ficou até o final, rapaziada, ó, esperei gravado, tá de noite agora, pra como, gravar, fui cortar cabelinho hoje mesmo, ia gravar mais, falei, não, tem que fazer um negócio hoje comigo assim, rapaziada, botar na mente, é porque, nossa, olha o meu caminho, não tem como, vocês não clicam, não clicam, então é isso, rapaziada, espero muito que cês tenham gostado, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, deixa um comentário aí pro YouTube, me ajuda a recomendar também, tá ligado, é isso, rapaziada, muito obrigado aí, por quem ficou até o final, e valeu, rapaziada, tchau. Tchau, tchau.